O Colegiado de Pedagogia da Unifat realizou a 16ª edição do Café Pedagógico. O evento, que é uma tradição do curso, abordou sobre as diversas possibilidades de atuação do pedagogo no mercado de trabalho. Hoje é o dia dos alunos de pedagogia conversarem sobre este momento que é o estágio. O estágio em espaços escolares e não escolares. Afinal de contas, esses meninos e meninas vão sair daqui para ocupar espaços de formação. Que podem ser a escola, como podem ser outros ambientes. É uma troca de experiência muito grande. Os alunos precisam desse momento, valorizam nosso curso. A gente conhece representantes do campo de estágio. Eles estão aqui para nos guiar, para contar como é um pouquinho da rotina deles. E isso é muito importante para a gente, para a gente se guiar no campo de estágio. Essa aluna do oitavo semestre compartilhou sua experiência, relatando como o estágio tem sido importante para o seu desenvolvimento profissional. Na prática é vivência, realmente. A gente vê tudo na teoria, aqui na faculdade, mas é na prática que a gente realmente se forma, enquanto professor principalmente. E aí o estágio em espaços não escolares lembra para a gente que o pedagogo não é só o professor, não é apenas isso. A gente tem uma ampla variedade de espaços e poder ver, poder vivenciar isso é muito importante. E foi assim que eu adentrei nesse espaço e sou apaixonada, estou lá até hoje. O Café Pedagógico reuniu estudantes de todos os semestres e se consagrou mais um ano como um espaço de integração e aprendizado. Formoletas Brancas são alegres e francas! Aplausos! 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 Aplausos!